Olha só que perfeição, ela descendo até o chão Com vestidinho da Ed, bolsa da Luiz Vitor Faz isso pra enlouquecer, os bicos se impressionam A sandalinha da Melissa, perfume do Tijabana Essa mina é zika, com ela vou adiante Até dê de presente, um colar de diamante Ela é um absurdo, mas que coisa maluca De naqui no pé, de na cara um absurdo E se bobear ela, te ilude, ela te engana Jeitinho de alequina, prancha californiana Chegou no meu ouvido, veio me dizer Que ficou impressionada com o brilho da Cartier Então pode vir mulher, deixa que eu te sustento Relógio, vale um carro, cordão, apartamento Então vem mulher, pode vir que tem Camarote fechado, mulher de mil e cem Então vem mulher, vem com nós de ex A mistura intensa era roubar a cena Roubamos o filme todo Olha só que perfeição, ela descendo até o chão Com o vestidinho da Ed, bolsa da Luiz Vitor Faz isso pra enlouquecer, os bicos se impressionam A sandalinha da Melissa, perfume do Tijabana Essa mina é zika, com ela vou adiante Até dê de presente, um colar de diamante Ela é um absurdo, mas que coisa maluca Dina aqui no pé, e na cara um absurda Que se bobia ela, te ilude, ela te engana Jeitinho de alequina, prancha californiana Chegou no meu ouvido, veio me dizer Que ficou impressionada com o brilho da Cartier Então pode vir mulher, deixa que eu te sustento Relógio, vale um carro, cordão, apartamento Vem mulher, pode vir que tem Camarote fechado, mulher de mil e cem Vem mulher, vem com nós de ex Dura intensa, era rouba assim Roubamos o filme todo Roubamos o filme todo